oi pessoal hoje nós vamos fazer o vídeo porque a mamãe não tá sentindo tão bom assim então eu vou fazer uma receita de bolo aqui e eu sou a gravadora da vídeo essa receita de cafe é da Natasha ela é uma ela faz receitas ela é muito bom ela é uma cozinheira ela é muito bom né primeiro nós vamos precisar de um é uma primeira vez fazendo daqui realmente as primeiras vezes fazendo coisa um barra dois 1 barra 2, é onde fala 1, espaço 1 barra 2, coisa de trigo, de trigo, farinha de trigo. Ai, Adria, meu Deus, meu Deus, eu sou tão vivo, mas isso é um prato, um e meio. Um, 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 um de trigo. Um, eu achei que era esse copom aqui, copom, eu falei, copom, não copom. Tô fazendo meio bagunça, mas eu não tô querendo gastar trigo, não. E mamãe me ensinou a nivelhar a trigo. Nivelhar. Adriana, qual que vai ser o consul? É aquela faca, né? Nós vamos usar isso, isso vai ser de as secas, tipo, trigo, cacau, precisando de cacau 100%, não pode ser 70, 80, 100%. Púin, púin, da fruta, púin. Sala, eu acho que tem que abrir a brisa pra tirar, mas tem mais espaço pra mim. Púin, 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 púin. Agora, um copo de púin. Um copo de açúcar. Um copo de açúcar. É um copo de açúcar. Um de um. Um de um. Um de um. Um de um de um. Cadê um? Um de um. Gente, tá muito chovou? Tá muito chovendo? Tá chovendo? Todo dia? Tá maravilhoso aqui. E agora começa a comer, né? Calma. É muito açúcar, pô. Só toma uma partidinha. Um copo. Um copo de açúcar. É muito açúcar. Um terço. Um terço de... Cacau em pó 100%. Um terço, não? Cadê um terço? Um terço. Tá puxando forte esse cacau em pó suave. Suave. Esse aqui você faz um barulhão. Quando você faz isso... Nós precisamos de um... Um... Teas pulo. Não, é um... Um... Um teas pulo. Um teas pulo. Então, tipo... Cinco ml... O que é um terço de pó? O Adrien... O Adrien pegou. Um terço de pó. Um terço de cacau de pó. Um terço de cacau de pó. Agora vai precisar de um... Teas pulo. Cinco ml. Cinco ml de... Um beijo, hein? É... 5 ml, 5 ml de enfermejo químico, ele é bom, ele só tem necessidade. Ainda bom que mamãe não tá aqui, olha só pra mim. Agora a mamãe vai te dar 5 dias. Eu tô elastada, pessoal. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto e agora? Tá, não. Pronto a limpeza, o frio de limpeza, o microfone. Qual que é a próxima coisa? 1 coquinha, 1 teaspoon de salt. 2,5 ml de sal. É meia? 2,5 ml. Ahhhh. Tá bom então, eu já. Eu também dá pouco, não. Não, minha nuca aqui tá... Descredindo. É o valente, tá bom? Tá bom, rapaz. Tá bom, rapaz. Tá bom. É uma questão de sombra. É uma questão de sombra. É uma questão de sombra que vai comprar do lado. É um café. Café do lado. Você faz o meu café, tá bom? Mas o café, você não passa separado, né? Olha o barulão, olha o barulão. o chave de um dia você vai fazer um copo um copo inteiro café é o café purinho mas o café é de 15 ml de vinagre de álcool, vinagre de álcool, açúcar, não pode ser, parece álcool, álcool de choro forte, creme! Eu to trochando café aí... Esse vídeo vai ser muito divertido aqui com o pessoal que só tá... Ele dentro, vamos lá? Deixa eu falar. eu acho que todo mundo está bem cheiro forte, querido agora você vai precisar de 1 terço 1 terço, você tem 9 ml de óleo de sol e depois você vai colocar 79 ml 1 terço 1 terço deve ser é, precisa de um pouco mais não, pronto, está bom você derramar a copa do óleo não que não aqui gente, você tem que separar o C com o líquido e depois de um líquido você vai colocar vinagre de água um líquido e depois você vai pegar um ovo só um ovo, nada mais se você querer ter mais, você precisa multiplicar tudo é, é só o mesmo ovo que ela usou não sei porque ela vai colocar um ovo grande você quer colocar? eu não vou colocar um ovo eu não vou colocar um ovo sem fazer assim não você vai tentar faz um café mesmo é eu vou fazer um café agora eu vou fazer um 2 teaspoons eu acho que nós estamos usando meio errado então vocês podem ir no canal delas porque você só vai pesquisar natasha's kitchen não, mas assiste que primeiro você vai ver oh espetáculo do kawaiyana espetáculo do ai de kawai kawaiyana espetáculo dos alunos dos irmãos alunos de paulo's alunos que nome grande que nome grande vai 2 teaspoons não 2 teaspoons dispônds de vadella extrato esta coisa aqui você vai precisar de 2 desses é chamado abogu em português né é extrato você vai precisar de 2 então 10 ml 10 ml disso isso é muito bom 2 2 você vai precisar de 2 2 2 está parecendo meu olha essa coisa preta aqui meu preto gente agora eu aprendi é colher de chá o que é colher de chá? é colher de chá eu aprendi é porque nós não sabe porque eu tolei muito mas é colher de chá é colher de chá lendo um grande outro também que mas que também que depois que você vai ter que fazer a manteiga vai tirar a manteiga Você vai deixar a pele, tipo, só deixar uma hora, uma hora e meia, é o que a moça fez lá, porque nós vamos fazer, eu não sei como, nós vamos não saber como que essas coisas se chamam. Chamado de baunilha estrago de planta. Blacha? 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 Estou fazendo blacha agora. Como que fala isso? Glacha. É, glacé. Glacé? Para fazer o glacé você já vai tirar, e também tem que ser, tem que ser sem sal, mas se vocês não querem, tipo, fazer o glacé, você vai, você não precisa fazer, né? Onde você está? Estou lá, aqui. 1ª, 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 1ª. Ah, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Não, deixa lá no forno, deixa lá no forno, deixa lá no forno, calma lá, aí e aí, 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 ó. Gente, é 1 copo, 236 ml, não, perdão, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui, eu traço, ó, você vai trazer para mim. Tô esperando você falar Você vai se assustar, tá vendo? Você vai se assustar, assim, ó Tá bom Eu vou me tirar agora Mas eu não tô, não Ah, virado Calma aí, dá pra ver Eu acho que dá pra ver Eu vou ter que pegar o pessoal assim E levantar assim, ó Vai ser mal estranho Mas vai dar a nossa receita Vai dar a nossa receita Vamos colocar a efe de pessoal Agora o pessoal não vai ver nada Não, não tem que ir lá não na coisa Porque não vai dar Não vai dar Vai, agora você vai colocar Ah, aqui tem que misturar Ah, vamos mostrar o próprio Eu acho, na caixa Eu não sei se ela tem que misturar Mas ela falou que não pode ser possível É melhor fazer durar Não, eu não faço durar Não, eu não faço durar Vai, vem Deixa eu tirar aqui Não é pra ver se dá por isso, né? Não, mas eu quero Melhor, mais fácil É muito, muito legal Eu acho que não vai dar certo Desemarrar aqui, ó Estou fazendo coisa muito legal Hoje A loja, a loja mesmo Estou fazendo a receita muito certa Será que isso não está errado? A receita está muito engalhada Não, não, não Estou fazendo a mistura, ó Que coisa não Estou misturando Estou misturando nossa coisa delicioso tá muito bom para ser muito bom para ser um fode então ela usou um monte de disco então nós vamos fazer um monte de eu vou fazer tudo tem que colocar já você vai colocar a manteiga antes e essa coisa aqui e conta mas por que que a manteiga serve para fazer o glacê o glacê o gente no glacê ela usa eu acho que ela usa 3 copos ela usa 3 copos de glacê nós não tem 3 copos porque o nosso glacê está acabando e minha mãe nunca tive de não pegar agora então nós só vamos usar o resto do glacê que nós temos se não deu certo ou não deu certo mas eu coloquei muita coisa aqui e mamãe falou que era só para colocar a metade a gente vai ter que ser manteiga sem sal e eu não sei o nome do troço eu vou ter que usar a sacola vou usar um desse troço aqui eu vou usar como colher porque era a coisa mais próxima de mim só vou ver aqui né é a coisa que eu fiz tô te ajudando a fazer boi você vai fazer para mim agora você pode colocar a graça É muito, muito estranho aqui. Vou só colocar aqui, tirar a sua bandeira. Depois você vai deixar assim. Nós vamos usar um copo, né? Já tem coisa de confeiteiro, confeiteiro? Confeiteiro. Confeiteiro. Porque agora não tem o suficiente. Ou seja, eu não sei como de cacau igual, porque vou ser um pouquinho periçoso. Mas eu acho que até tipo ficar o seu gosto, porque tem pessoas lá que gostam com menos açúcar e muito cacau. Ou tem pessoas que gostam com muito açúcar e menos cacau. Depois eu gosto. Estou só colocando chocolate na mesa e comendo no tanque. Por que não? Porque eu não consigo esperar a cacau. Aqui. 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 Resta. Aqui. Aqui. Tá assim, gente Bem bonitinho Ninguém colocou a boca nisso Eu só tô dando um pouquinho pra você Experimentar? Eu já experimentei Mil meses Não, só pra sempre Eu não gosto muito de manteiga É porque esse é diferente Seu manteiga sem sal Ô pessoal Esse vídeo tá saindo meio bocão Tá saindo meio Não certo, né? Porque Eu tô na primeira vez Fazendo Na verdade pra mim não é Mas tá no avião Tipo Parar junto É a primeira vez fazendo isso Eu acho que nós colocamos muito café Café? Não, café é bom Café é muito bom A gente pré-aquece o forno Eu esqueci de pré-aquecer Então, nós não quer aquecer Então, antes de estar preparado Nós, nós vamos Nós, tipo Antes de você estar feitado Com o café pronto E você já tenha feito O vacê Você vai só tampar Eu não sei como chama Ah, mas a nossa casa não sai A gente já acabou E nós vamos usar isso Quando não sai Da câmera Fica mostrando Que tem ninguém aqui Só quem é essa bagunça Ela tá falando pra colocar Em 350 graus Perenite Então, aqui Aqui no Brasil É isso Então, nós vamos Colocar 175 Porque, tipo No nosso air fryer Não tem 176 Nós vamos Colocar no 175 Nós estamos Fazendo um vídeo Assistindo Outro vídeo Tá vendo Como o YouTube é legal? Gente, se o seu air fryer Ou fogão Está funcionando Você vai colocar A 18 Ou até 25 minutos No air fryer Porque ela está fazendo No forno Mas nós vamos Fazendo air fryer Quantos minutos? 18 a 25 Então, eu coloquei Em 23 Agora, nós já fizemos Uma limpadinha Aqui A limpadinha O Alteja Vai levar As restas das coisas Dentro da pia E Nós já colocamos Nós já colocamos Cupcake Para assar E vamos Ver cozinhar Vamos ver vocês Daqui 22 minutos Pode ser absorvente Vamos ver 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 Mami Mami Você pode vir Mika Você também Olha o que nós fez Finalmente Nós estamos prontos As casas Mami Vamos ver Vamos ver Tia Gara na cozinha Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver Tia Gara na cozinha Olha É bom? Você gostou? Minha gente Olha como ficou Vou até colocar Vou até colocar os meus óculos Então era isso Mas só isso mesmo? São só quatro Tem mais Tem mais Olha mamãe Gente Esse ficou Pode pegar o telefone Vocês mostrar de pertinho Pessoal Tudo bem Minha gente Essas crianças Essas crianças Estão demais Olha Espera um pouquinho Espera um pouquinho Eu vou trazer de pertinho Aqui Vou mostrar Pode comer Vem plantar falar Tem que praticar Falar para o pessoal Como está Parece que está bom Eu acho que Eu acho que A coisa do confeiteiro Estava muito doce Porque a Mikala Falou para adoçar mais Mais Açúcar de confeiteiro Ainda tinha ainda? Eu pensei que tinha acabado Isso é bom Tá bom? Ficou bom? Eu gostei Gente, olha Estou surpresa Desses crianças Daqui um tempo Eu vou acordar De manhã Vai estar saindo Aquele pão quentinho Sabe aquele dia gostoso Na cara Pão quentinho Eu estou bem desconfiada Vocês estão ficando craque Olha a cara Não vou comer Aquele ali é meu Não é não? Morte, só morte Gente, eu hoje Estava mais deitada Do que tu sabe? Vocês gravaram Tudo direitinho Para o pessoal? Sério? Vocês gravaram tudo? Muito bom Uma pouquinho de leite Então faltou só Eu editar o vídeo Para o pessoal? Aham Só falta isso Eu falei com eles Eu peguei eles Da escola hoje Gente Eu fui pegar a Micaela Na verdade Aí saiu todo mundo Eles saíram mais cedo O Alicauan Aí veio todo mundo Embora Aí eu falei A mamãe hoje Não está valendo Uma cebaleia A mamãe não está valendo nada E eu não ia gravar nada hoje não Gente Uma cólica Sabe? Uma cebaleia de cabeça Aí eu falei Hoje eu vou ficar mais deitada que tudo Enquanto na hora que eu puder Eu vou deitar E aí eles vieram para cá Fazer essa delícia Então deixa eu abrir o meu aqui E mostrar para o pessoal A ver o que é É tão bom A mamãe foi A mamãe Se você quer raspar Por que você colocou na geladeira? Estava na geladeira? Aham É melhor na geladeira A mamãe Olha muito Foi muito a coisa do confiteiro Gente É o seguinte O do acento Eles falaram que a bateria tinha acabado Eles falaram Mas nós vamos chamar daqui a pouquinho A bateria acabou Deixa eu trazer o pessoal aqui Pera aí Obrigado Natasha Obrigada Natasha 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 né Vocês seguiram a receita dela Deixa eu mostrar para o pessoal aqui De pertinho Se vocês foram falando para o pessoal Hoje é o maior que eu posso esperar Para editar esse vídeo Hoje não sei o que é Que eles mostraram O que é que eles falaram Olha Tudo O gostoso Aproveito do Cauã Você vai ter que Raspar um pouquinho Do açúcar Hum Ué Está até crocante A mamãe É porque olha No meio No meio Ela nasceu Hum No meio é macio Gente Está pegando o meio né Parabéns 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 Eu gosto de fazer mais salgado Honey chicken There's um Honey chicken It's not with honey But it's like Errado Você gosta de fazer mais salgado Ou doce 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 Achei que calma que eu gostava de fazer mais doce Muito bom Doce Doce Padre There's honey roast chicken And it looks so good É feito com café O troço É Sabe por que vai café na receita? Porque o café realça o sabor do chocolate Sabia? Com aqui Eu pra mim não preciso desse frosting não Não preciso dessa cobertura não Só o cupcake mesmo Já é delicioso Sabe? A massinha Dobrado Mas de qualquer forma Hoje eu não ia gostar nada Eu quero ver Mal posso esperar pra eu ter esse vídeo Eu vou liberar pra vocês Do jeito que tiver aqui Né gente? Tá bom? Eles estão na verdade Querendo fazer uns vídeos Gente Aí Sabe? Mas foi Né? E aí eu nunca deixo eles gravarem Aí eu já falei Ah Faz o lado Quando vocês quiserem Grava E grava lá Na verdade os filhos gostam Viu gente? Eles gostam de gravar assim Do jeito deles também Né? Vocês gostaram de fazer o vídeo Pessoal? Gostei Eu amei Então como fala Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado A receita E do vídeo também Né? Do vídeo Interação Né? Fala aí Então nos comentários Essa receita precisa de muito ingrediente Mas eu acho que a receita foi fácil Mas a receita foi fácil E foi mais rápido Tipo Só de fazer esse partinho Sem o Glacé Sem o glacé Ficou muito Ficou muito rapidinho É muito bom É Receita muito boa Honestamente Eu posso fazer Like 3 Mais vezes A receita É bem facinho Né? De fazer Muito fácil Só não pode fazer sempre Não pode fazer todo dia Porque eles sempre querem fazer Essa parte da cobertura Aí, né? E aí Essa Quando vocês vão aceitar Um monte de manteiga Um monte de manteiga Um monte de açúcar Mas, tipo Pra você Da próxima vai ser salgada Da próxima vocês pegam Uma receitinha salgada Pra fazer, tá bom? Alguma coisa de salgada Não tô falando salgada De coxinha Pastel Kibe, não Alguma coisa que seja salto Da próxima Da próxima vez Você vai pro berlanja E quando ela faz Essa receita de novo Então tá Também lá Eu vi um frango lá Pra fazer É, quer fazer o frango? Eita, beleza Daqui a pouco Vou ter um bando de cozinheiros Vou abandonar Essa cozinha Ah, não Vou abandonar Essa cozinha Vou deixar só meus cozinheiros Não, não Ei, mas vai ser bom demais Você vai ajudar A fraternidade Tá cada dia melhor Gente, dá mais efeito Muito bom, viu? Maravilha Muito obrigada pelo cupcake Eu amei, tá bom? Gente, espero que vocês tenham curtido Também aí, tá bom? E é isso Fazer alguma coisa? Só, né? Só Tchauzinho Tchau, pessoal Tchau Tchau, gente Eu vou comer o meu restinho aqui Tem um pedacinho aqui Vou pegar um leitinho Vou pegar um leitinho